Como é que é meus putz do aço? Vamos lá para mais um vídeo, desta vez com o tema na BR. Há muito tempo que eu não fazia um vídeo deste tema, o na BR, para quem não conhece ou para quem é mais novo neste canal, é um tema que eu falo de qualquer coisa que se passou na atualidade, seja sobre carros, seja sem ser sobre carros, seja sobre a guerra, seja sobre o que for. Então e qual é o tema que está agora na BR, que eu até já vou um bocadinho tarde, que já devia ter feito este vídeo, mas não tive a oportunidade e agora é que a malta começou a chatear euro e faz o vídeo, dá a tua opinião, o que é que tu achas, o que é que tu achas, como se a minha opinião em bom português contasse para alguma coisa, não é? Mas vamos lá falar sobre o quê? Eu até tenho aqui uma cabulazinha para não me perder sobre os selos dos carros, pois é, os IUCs, os impostos únicos de circulação que tanto está a dar de falar e tanto está aí na BR. Como tal? Olha, subscreve já, deixa já o teu like, deixa o teu comentário, independentemente se tenhas opinião igual à minha, diferente, o que é que tu quer, o que é que seja, deixa o teu comentário para a gente aqui nos comentários entre subscritores e eu e tal, chegámos aqui a uma conclusão ou trocámos aqui umas ideias. Então muita malta me disse, pô Iuro, fala lá sobre os IUCs, como é que vai ficar a tua vida agora com os IUCs, não é? Que tu tens uma porrada de carros, estás sempre a comprar carros para fazer conteúdo, neste momento tens muitos carros, o que é que tu esperas na tua vida? Pois é, em bom português eu estou pedido, não é? Então mesmo, porquê? Eu fiz aqui um esboçozinho do que é que eram os meus selos antes destas novas regras, então vamos lá. XSI 3882, VTI o Delsol 3389, o 106 GTI 6064, o Evo 15385, o G40 2182 e a RS4, eu não paguei o selo este ano porque já estava pago com o antigo dono, já vinha pago, mas eu creio que é 280. Agora vamos lá para os selos depois da atualização, se isto efetivamente for para a frente. Vou dizer apenas o grosso para não estar aqui a ir ao cêntimo, XSI 38 passa para 125, VTI 33 passa para 125, GTI 60 passa para 125, o EVO vai começar a doer, passa de 153 para 476, o G40 passa de uns 21 euritos para 125 e a RS4 agora assentem, sentem-se, encostem-se, que a RS4 passa de 280 para 776. Pois é, meus amigos, é um 2.7 cilindrado e tem muito CO2, pois é. Agora, números redondos, pá, ainda me faltava o Toledo, faltava-me um CC, faltavam umas 3 motos que eu tenho, que acho que também vai ter um aumento brutal, mas nas motos eu não estou muito dentro do assunto, mas números redondos, estes são os carros que eu faço mais conteúdo, vamos deixar o Toledo e o Passado CC do ar. Eu tinha um total de 589€ nestes selos e agora vou passar a ter, aliás, só a carrinha já paga mais que estes 589€. Eu sou da carrinha são 700 e tal, mas vamos lá ao somatório. Eu vou passar de 589€ para 2.754€. Temos aqui um aumento após estas cenas de 2.165€ todos os anos. Ah, oh Iuro, mas isso não vai ser assim, vai ser um aumento gradual de 25€ por ano. Ok, 25€ por ano, vezes os 8 carros que eu tenho, mas no final dos anos, até fazer este valor, eu pagaria 589€, vou passar a pagar 2.754€. É ou não é uma chulice? Minha nossa senhora, mas oh Iuro, mas isso agora tem que ser o estado e tal das novas viaturas elétricas, malta. Vamos lá ver se a gente sente-lo. O estado está a taxar agora os carros velhos para incentivo à compra de viaturas novas, elétricas e não sei o quê. Ou seja, o estado vai deixar, quer deixar de ganhar os yucs, quer deixar de ganhar os impostos todos e tal, para incentivar à compra de viaturas elétricas, viaturas essas que são isentas. Oh, meus amigos, mas vocês acham que futuramente essa isenção não vai ser deixada de alguma maneira em eletricidade, um imposto qualquer? Acham que o estado vai abdicar deste imposto se a malta agora aderisse toda aos elétricos? O estado ficava a perder, mas é o que eu quero, eu quero que a malta seja não poluente. Acham mesmo? Acham mesmo que não vai haver um imposto sobre isso? Claro que vai, vou ter que ir buscar o guita de alguma forma. Então quer dizer, o estado deixava de ganhar a guita nos yucs, na gasolina que passa a ser eletricidade, nas importações etc, se tem aquela isenção manhosa de ser elétricos. Acham? Isso não vai acontecer. Vamos ter sem dúvida depois um aumento de eletricidade, um aumento de uma taxa e uma invenção qualquer que eles vão ter que meter para faturar, para compensar isto. Então, e digam-me outra coisa, onde é que ficou o uso das viaturas no seu tempo máximo? O máximo de uso das viaturas desde a compra até ao abate. Quando é que isso ficou? De repente, de repente lembraram-se, vamos taxar isto tudo para a malta começar a comprar carros novos. Como se a malta tivesse dinheiro para carros novos? Com o aumento das rendas, com o aumento da comida, com a inflação, não é? Com a mão ali a inflação, agora aos yucs, a malta vai conseguir... Como é que a malta compra um carro novo? Como é que a malta compra um carro elétrico? Digam-me. É que eu não sei. É que eu não sei. Não sei mesmo. Com o custo de vida que temos, o aumento das rendas, da comida, pá, do combustível, tudo está estupidamente caro. A gente não chega ao final do mês sem dinheiro. A gente chega ao final do mês negativo. Como é que alguém vai conseguir comprar um carro? Crédito? Não dá. Os juros estão altíssimos. Digo eu. Digo eu. Crédito? Acho que não dá. A pronto? Onde é que a malta tem dinheiro para comprar um carro a pronto? Pá, eu não sei. É pá, sinceramente, eu não sei. Custa-me saber onde é que a malta vai pescar dinheiro para estas rendas, para este combustível, para estes yucs. Onde é que a malta vai pescar o dinheiro? Aonde? Isto é, mais uma vez, taxar os pobres. Porque a malta que tem papel, tem carros elétricos, compre um carro novo, não está para andar com cangalhos velhos, não tem este problema dos yucs, não tem muito problema, assim, de dinheiro. Mas a malta do povo, a malta que usa os Corsas, os Fiat Uno, os Fiat Puntos, os Opel Astra, é pá, aqueles carros, os Ibizas, sei lá, aquele carro mais curriqueiro, que é o carro de trabalho, o nome é Toledo, aquele carro casa-trabalho, trabalho-casa, aquela malta que usa o carro até à última, não consegue comprar o novo, as peças de manutenção estão cada vez mais caras e escassas, que a gente já nem consegue arranjar os carros velhos, para só poder ir trabalhar, é que a malta já só quer ir trabalhar. A gente já paga para ir trabalhar e agora estamos a deixar de conseguir pagar para ir trabalhar. Estamos a chegar a esse ponto. Quem vai ser taxado vai ser o povo. Mais uma vez, o povo que está à rasca ainda vai ficar mais à rasca. É pá, sinceramente, pá, não consigo entender onde é que este governo quer que as pessoas vão buscar o dinheiro. Aonde? Aonde? E para finalizar, eu queria só falar aqui da malta que me fala, eu não sei quanto aos outros youtubers de carros ou influencers, vou falar em relação a mim. A malta diz muito, pá, Iur, tu é você quem? Devias fazer uma manifestação, tu que tens alcance, tu que chegas a muita gente, organiza aí uma manifa, a malta está contigo. Malta, eu quero-vos só lembrar, a última vez que isso aconteceu não foi comigo, mas foi com um colega do Norte, que ele organizou uma manifa na altura, creio que foi, sobre os combustíveis e não apareceu quase ninguém. E eles que organizaram, e eles que apareceram que foram multados. Malta, assim não dá. A malta tem que fazer uma coisa, mas é uma coisa a sério, não é, bora lá, bora lá, e chega a hora e ninguém aparece, bora lá, bora lá, mas vais tu que eu não vou, bora lá, bora lá, mas eu fico no sofá. É impressionante. Eu, por acaso, não sou um homem de futebol, não liga de futebol, respeito quem gosta, eu, para mim, não faz sentido o futebol, os valores que se ganha, pá, não faz sentido para mim, mas respeito os gostos. Mas, ganho ao Benfica o campeonato, é paletes de gente a festejar. Ganho ao Sporting, é paletes, ganho ao Porto, é paletes. O Estado, estão-nos sem arrabar a grande A francesa e ninguém faz nada. Mas, ok, ok, vocês não queiram fazer nada, mas vocês não pensam que este país, estas taxas, vai ficar para os vossos filhos, men? É este o futuro que a malta, eu vou-me incluir a mim, que a malta quer deixar para os nossos filhos. Os nossos filhos não vão conseguir ter uma vida digna, sem ser, pagar contas, vão passar a vida a pagar contas. Vocês não queiram fazer nada por vocês, por nós, que já estamos cá, neste mundo, e que somos obrigados para trabalhar e para pagar contas, mas é essa a vida igual que a gente quer deixar para os nossos filhos, meu? Pá, eu acho que, pelo menos nesse ponto, estamos todos em acordo, a gente não quer que os nossos filhos vivam com o sufoco que a gente vive agora, eu acho. Pá, não sei. E depois, outro ponto, eu não sei se vocês chegam, eu sigo bastante, e identifico-me com 90% das opiniões do Andrew Tate. É, pá, é um influencer, vá, um famoso, como vós queres chamar, que eu sigo, e sigo afincadamente, mas ele tem razão neste aspecto. Os governos estão-nos a tirar toda a liberdade que o povo tem para as elites estarem cada vez mais desafogadas. Ele tem razão nesse aspecto, até numa frase que ele diz em relação aos elétricos. Quanto mais carros elétricos houverem, controlados por internet, melhor é, porque vai chegar ao ponto que eles vão-nos privar de andar de carro e os carros não andam, porque eles são elétricos, estão ligados online, e eles fazem shutdown e nenhum carro anda. Eles fazem, nenhum carro entra nesta rua e nenhum carro anda. Com os nossos velhinhos não, não é? Isso nunca podia acontecer. A gente mete o gasolina a dar a chave e ele arranca, nem? Contra a lei, mesmo que fosse uma lei, contra a lei tu podias fazer isso. Com elétrico não. Se o Elon Musk, a falar aqui nos Tesla, aos decidir, shutdown, os carros é tudo shutdown. De maneira de dizer, né? Estou aqui a fazer, faça a redundância. Mas, este é outro ponto que a mim me está a meter medo. É que a gente estamos a ficar reféns. Reféns dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria casa, com as nossas próprias despesas, a malta está a sufocar. Eu não sei, pá, não sei o que é que nos espera para o futuro. Só sei que, olha, esta é a minha opinião, vocês perguntaram. Peço-vos mais uma coisa. Subscrevam, partilhem. Quanto mais malta vir este vídeo, mais malta subscreve, mais malta segue. Olha, e ao mitos, olha, pode ser que dê para o Yuki dos próximos anos, porque a quantidade de carros que eu compro para fazer conteúdo, se no YouTube não render, olha, tem que vender tudo ou mandar para fora, porque não há guito para pagar. Vai, malta, espero que esteja tudo bem convosco, com a vossa família. Olha, temos que ser fortes. Vamos tentar nos unir e esta foi a minha opinião. Se tu tens outra diferença, se tu tens a igual, pá, deixa aí nos comentários para a gente ter aqui uma troca de ideias, ok? Vai, malta, fica bem. Um grande abraço e um grande gás. Ah, e se eu não esqueci de um outro pormenor de alguma coisa, comenta aí também que eu faço outro vídeo, porque fazer vídeos ainda é de graça. Vocês assistirem, ainda é de graça. Olha, e pode ser que a gente todos ganhemos alguma coisinha nisto. Vai, um grande abraço e um grande gás, pessoal. Tudo bom.